Oi galera, que saudade, que saudade, vamos lá gente, a gente vai poder despertar essa oportunidade galera, vamos perguntar, vamos perguntar Olha o Queiroz, olha o Queiroz, são 21 chequinhos pra me enxergar e virar lista, olha o Queiroz, olha o Queiroz, o poço tá nervoso, rebater no jornalista, olha o Queiroz, olha o Queiroz, são 21 chequinhos pra me enxergar e virar lista, olha o Queiroz, olha o Queiroz, o poço tá nervoso, rebater no jornalista Presidente Bolsonaro, o povo só quer saber Da onde que veio a grana, mas você não quer dizer 89 mil pilas, Queiroz já depositou Pra nossa primeira dama, o povo só perguntou Olha o Queiroz, olha o Queiroz, são 21 chequinhos pra me chequearista Olha o Queiroz, olha o Queiroz, o moço tá nervoso, quer bater no jornalista Olha o Queiroz, olha o Queiroz, são 21 chequinhos pra me chequearista Olha o Queiroz, olha o Queiroz, o moço tá nervoso, quer bater no jornalista Presidente Bolsonaro O povo só quer saber Da onde que veio a grana Mas você não quer dizer 89 mil filas Que loja depositou Pra nossa primeira dama O povo só perguntou Olha o que eroz São 21 chequinhos Vale cheque legalista Olha o que eroz O moço tá nervoso Quer bater no jornalista Olha o que eroz São 21 chequinhos Vale cheque legalista Olha o que eroz O moço tá nervoso Quer bater no jornalista Presidente Bolsonaro O povo só quer saber Da onde que veio a grana Mas você não quer dizer 89 mil pilas Que nós já depositou Na nossa primeira dama O povo só perguntou Responde aí! Por que que a Micheque recebeu 89 mil pilas? Cadê a grana? A gente veio aqui pra perguntar Cantando pra vocês Muita saudade de vocês A gente tá evitando se encontrar Se reunir Mas essa aí A gente não podia deixar passar Não dá Não é É uma parceira Galera, não dá Vamos voltando de leve Mas com o povo Vamos voltar de leve Com todos os cuidados A gente não pode deixar Assim que vocês têm Essa energia também Da família Passos Galera Mas a máscara Isso aí A máscara tá aqui Tá bom